Olá pessoal, aqui é a Marlene Previdelli e na aula de hoje eu trago para vocês este lindo cordão irlandês trabalhadinho aqui com duas folhinhas para você estar combinando com flores e montando a sua peça de crochê irlandês vamos usar aqui um fio esterlina na espessura número 5 também a agulha de 0.9 mililitros se você já está gostando deste lindo modelinho já deixa aqui abaixo o seu comentário curta e compartilhe este vídeo com seus amigos vamos iniciar aqui o cordão irlandês fazendo três correntinhas uma duas e três correntinhas na primeira correntinha eu vou inserir a minha agulha e fazer aqui um ponto baixo então inseri a agulha na primeira correntinha e faço um ponto baixo eu viro aqui o meu trabalho aqui atrás eu tenho as duas laçadinhas do ponto baixo que eu fiz aqui na frente então eu vou pegar as duas laçadinhas do ponto baixo que eu fiz inserindo a agulha assim desta forma uma laçada passa aqui por dentro dos dois pontinhos e faço um ponto baixo eu viro novamente agora as duas laçadinhas vai começar a ficar aqui na lateral então eu pego estas duas laçadinhas aqui da lateral passo meu ponto aqui por dentro e faço mais um ponto baixo eu viro novamente pego as duas laçadinhas da lateral e faço um ponto baixo viro novamente duas laçadinhas da lateral insiro a agulha pego as duas laçadinhas ponto baixo agora eu só vou repetindo este mesmo procedimento pegando aqui as duas laçadinhas da lateral ponto baixo viro pego as duas laçadinhas da lateral ponto baixo viro pego as duas laçadinhas da lateral ponto baixo viro então eu vou fazendo e como vocês podem ver já vai formando aqui o cordão ilandês então nós vamos fazendo assim até completar aproximadamente 15 centímetros de comprimento aqui de cordão irlandês para darmos sequência fiz aqui o comprimento desejado agora da forma que eu estou aqui eu viro assim o trabalho vou pegar essas laçadinhas que estão aqui na lateral então eu insiro a agulha na primeira laçadinha passo o meu ponto aqui por dentro e seguro na agulha insiro a agulha na próxima passo o ponto por dentro e seguro na agulha tenho três pontinhos na agulha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 agora uma laçada vai passar aqui por dentro de todos os pontinhos mais uma laçadinha fechando insiro a agulha fecho com um pontinho baixíssimo já na primeira laçadinha viro o meu trabalho desta forma vou pegar essas duas laçadinhas que estão aqui na lateral inserindo a agulha fechando aqui com um pontinho baixíssimo agora eu vou fazer aqui um acabamento que é o ponto zigue-zague uma correntinha um pontinho baixíssimo uma correntinha um pontinho baixíssimo uma correntinha um pontinho baixíssimo e assim eu vou contornando aqui então o cordão lindês desta forma com este acabamento então eu vou fazer aqui o acabamento até chegar aqui nesta parte aonde vai vir aqui essas duas folhinhas então você pode estar fazendo aqui o acabamento até chegar mais ou menos aqui nessa altura para estar saindo daqui a folhinha para fazer a folhinha eu vou fazer uma correntinha duas, três, quatro, cinco, seis sete, oito, nove e dez correntinhas dez correntinhas na segunda correntinha um ponto baixo e um ponto baixo em cada pontinho aqui da base até chegarmos então aqui no final fazendo um ponto baixo em cada chegando aqui no final eu vou inserir a agulha junto no mesmo ponto então insiro a agulha e fecho com um pontinho baixíssimo eu viro assim o meu trabalho eu vou trabalhar nesta parte aqui já pegando no primeiro ponto e fazendo aqui um ponto baixo um ponto meio alto um ponto alto dois pontos altos três quatro cinco pontos altos seis pontos altos um meio ponto alto um meio ponto alto e aqui neste último pontinho um ponto baixo dois pontos baixos deste lado começa a repetir um meio ponto alto um ponto alto dois dois pontos altos três quatro pontos altos cinco seis pontos altos aqui um meio ponto alto e um ponto baixo agora insiro a agulha tudo junto aqui fecho com um pontinho baixíssimo vou virar aqui o meu trabalho já vou pegar neste primeiro ponto fazendo um ponto baixo dois pontos baixos três quatro cinco seis mais um junto sete oito nove dez onze pontos baixos seis aqui no meio doze quatro correntinhas prendo o ponto prendendo com um pontinho baixíssimo mais um ponto baixo junto um dois três quatro cinco seis mais um junto sete oito nove dez onze e termina aqui com doze junto ainda no mesmo ponto pontinho baixíssimo agora na base um pontinho baixíssimo dois três três desta forma então a primeira folhinha já está finalizada agora uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas um ponto baixo em cada então aqui nós vamos só repetir a mesma quantidade de pontos que nós fizemos então aqui nesta primeira folhinha tudo que nós fizemos aqui tudo que nós fizemos aqui nesta primeira folhinha a mesma quantidade de pontos vamos fazer na próxima folhinha terminei então aqui as duas folhinhas como vocês podem ver agora só continuar aqui pegando um pontinho baixíssimo uma correntinha um pontinho baixíssimo uma correntinha terminando o acabamento final até chegarmos então aqui no último pontinho e daí o cordão já vai estar finalizado pessoal terminei então aqui o cordão trabalhadinho espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula